Música Nós vamos ter agora a exposição do doutor Guilherme de Oliveira Estrela. Ele é geólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Terceira turma da Federal. É funcionário da Petrobras desde 1965 e se aposentou em 1994. Ele tem uma vasta experiência técnica na Petrobras, tendo começado como geólogo de poço e depois tornou gerente de exploração da Braspetro no Iraque. A descoberta de um daqueles grampos gigantes também tem a mãozinha do Estrela ali. Ele foi chefe dos setores de interpretação de bacias da costa leste do Brasil, de geoquímica orgânica e também da divisão de exploração e superintendente de pesquisa e desenvolvimento em exploração dentro do SEMPS, que é o Centro de Pesquisas da Petrobras. Ele foi superintendente-geral do SEMPS. Na Sociedade Brasileira de Geologia, quem não lembra, bom, os mais velhos aqui lembram, em 1984, ele foi o presidente da comunicação organizadora de um importante congresso, da SBG, lá na Ilha do Fundão, mas foi presidente do núcleo do Rio de Janeiro, diretor conselheiro e vice-presidente nacional da SBG. Ele integrou a Sociedade Brasileira de Paleontologia e a Associação Americana de Geólogos de Petróleo, tendo sido também diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo. O doutor Estrela foi diretor de exploração e produção da Petrobras até o ano passado, quando ele, então, se desligou da empresa. Mas, desde então, o Estrela tem participado de inúmeros encontros, eu tenho tido a honra e a oportunidade de assistir inúmeras vezes, para nós, aqui para a Unicamp, é um grande prazer receber o doutor Estrela para ouvir suas palavras. Por favor. Bom dia a todas e todos. Bom, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, sinceramente. A Unicamp é uma referência absolutamente diferenciada na dimensão acadêmica brasileira, um exemplo de universidade, é verdade. Antônio Cláudio falou sobre a nossa já histórica ligação com a Unicamp, na área de engenharia, de reservatório, um projeto pioneiro, não foi, Antônio Cláudio? No mundo, não foi? E que a Unicamp, eu fiz parte do grupo, isso não vai encontrar no meu tempo, não. Eu fiz parte do grupo, não é só para contar a história. A gente vai ficando velho, sabe? E os velhos têm que saber contar a história. Isso é uma qualidade ainda apreciada nos velhos, sabe? Temo que, com o passar dos anos, isso não vai ser mais uma qualidade. Mas, de qualquer maneira, viemos aqui três. Viemos o Silveira, que é o surpreendente em geral, eu, que era o adjunto de exploração e produção, e o camarada do ensino, que sempre também tratava do ensino. E fomos recebidos pelo Paulo Renato, reitor da Unicamp, depois ministro da Educação, já falecido. E nós viemos, acho que em setembro, outubro, e apresentamos o projeto ao reitor, que estava acompanhado também de um vice-reitor, de pós-graduação, uma coisa dessas, e nós propusemos o seguinte, irmão, vamos deixar aqui o documento em que se baseia essa nossa proposta de parceria com a Unicamp, e estamos no final do ano, quando chegar no ano que vem, então, ao longo do ano que vem, a gente prepara aí para, no outro ano, então, iniciar o curso. O Paulo Renato disse, não, negativo. Vai começar no ano que vem, está de antemão aprovado. Construímos um grupo de trabalho que preparou, preparou rapidamente toda a estruturação do programa de pós-graduação, e, efetivamente, em março do ano que vem, do ano seguinte, começou a preparação. Isso mostra a dinâmica histórica da Unicamp no aproveitamento de espaços em relação com as empresas, essa coisa toda. De modo que está para mim aqui presente, ainda mais sob convite do nosso professor Celso Dalvé Carneiro, e também de longa data, amigos de longa data. Agradeço muito a deferência. Muito bem. É o seguinte. Os ilustres apresentadores que me antecederam são técnicos, pessoal da mais alta renome na companhia e fora dela. E o que eu vou apresentar aqui é uma visão de cidadão. Eu não sou especialista em coisa nenhuma. Fui geólogo a vida inteira, a única coisa que eu sabia fazer hoje em dia, com os métodos modernos e tudo mais, tinha uma coisa mais moderna, mais difícil de eu acompanhar, mas, de qualquer maneira, mantive, ou procurei manter, uma característica do geólogo. Eu estou falando isso porque estamos em uma casa de geólogos. O geólogo é um observador. É um observador permanente das coisas, da vida, inclusive. Então, tem um pesquisador internacional que descreve como é que um geólogo vê um afloramento. É uma coisa absolutamente diferenciada. Um afloramento, ele vê o afloramento, a sucessão de camadas, ele vê a história do globo terrestre ali. ao longo de milhões e milhões de anos. Ele vê a evolução biológica num afloramento de 3 metros de altura, às vezes. Então, essa visão sistêmica do geólogo é muitíssimo importante e também nos prepara para, na vida civil, termos também um olhar sistêmico das coisas. É uma coisa que eu me aproveitei muito, como cidadão brasileiro, de, ao tomar conhecimento dos acontecimentos, ter essa visão sistêmica, histórica, perspectiva histórica e prospectiva de futuro, que nos dá realmente um conforto intelectual para observar o que está acontecendo. Muito bem. Então, quando a gente fala em estratégia, estratégia é longo prazo. Não existe estratégia do que vai acontecer amanhã. Isso é tática. Estratégia é um conceito de longo prazo. Então, é por isso que eu aceitei com grande prazer essa coisa, porque participei intensamente do planejamento estratégico da Petrobras, que trata isso com uma certa profundidade. E estratégia, aqueles que entendem planejamento estratégico, o cara diz o seguinte, tem ameaças e oportunidades. Você analisa ameaças e oportunidades. Só que tem o seguinte, se você não aproveitar uma oportunidade, ela se transforma em uma ameaça. A tua competência tem que ser em superar as ameaças, transformá-las em oportunidades e aproveitá-las. Agora, se você tem as oportunidades e você não aproveita, isso é uma grande ameaça. Muito bem. Então, é nesse contexto que eu vou estabelecer aqui uma conversa com vocês, mais uma vez, entre o cidadão não especialista e um grupo de professores e estudantes que estão na crista da onda em termos de Brasil, de construção de um país que a gente quer soberano e independente e justo com todos os cidadãos brasileiros. Próximo. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que o planeta, nós somos hoje 7 bilhões de habitantes. Seremos 10 bilhões em 2050. Isso é uma realidade. O planeta é o planeta do ser humano. Não tem mais essa de alguma área livre para nós sermos pioneiros em ocupação, não tem mais. O planeta é o planeta do ser humano com 10 bilhões de habitantes e o século XXI vai exigir da humanidade e da sociedade humana novas visões para que inúmeros problemas que nós temos, humanos, desigualdade social, fome, miséria, sejam superados. São problemas que a ética humana com eles não nos permite conviver. Próximo. Falar em petróleo, petróleo é geopolítica. Isso aí não se trata de petróleo no Brasil sem a visão global. Petróleo é geopolítica. E é nesse, eu ilustrei com uma reereção de um cavalo de pau no Kuwait, por tropas norte-americanas, naquela guerra que houve no Oriente Médio ali, e eles têm uma série de países. Todos eles que foram alvo, ou são alvo, de conflitos internos ou externos ao longo dos últimos 30, 40 anos. E coloquei o Brasil lá com o pré-sal. Por quê? Foi descoberto o pré-sal, semana seguinte, os Estados Unidos recompõem a quarta frota no Atlântico Sul. Então, sinaliza, quer dizer, é igual a tectônia de placas que tem um terremoto na Nova Zelândia e o Stromboli põe uma fumarola. Então, descobrimos o pré-sal, uma semana depois, ou 15 dias depois, os Estados Unidos restaura a quarta frota norte-americana para o Atlântico Sul, que era uma área abandonada, a sua opinião de interesses, das grandes potências mundiais. Próximo. A matriz energética mundial já foi mostrada aqui. Pouco vai mudar. Isso é a Agência Internacional de Energia, que o Bugev colocou até, citou, a Agência Internacional de Energia, entre 2010 e 2035. Petróleo e gás continuaram na mesma, mais ou menos, diminuiu um pouco de percentual, mas vamos aumentar o consumo. Então, a importância de petróleo e gás natural continua a mesma. Próximo. Isso é um quadro importante. Aqui a gente vê. Os campos já descobertos, eles declinam, é um declínio natural, declinam enormemente. Aqui vai até 2035. Então, temos lá essa coloração aqui, que são os novos desenvolvimentos de campos já descobertos. E a parte azul, equivalente a 20 milhões de barris a serem consumidos em 2035, azul claro, não foram descobertos. Então, o planeta, a humanidade, precisa de 20, descobrir campos com o volume e a capacidade de produção de 20 milhões de barris em 2035 para suprir as necessidades de energia do globo, da humanidade como um todo. Próximo. O Bugev já mostrou os preços de petróleo da Agência Internacional de Energia, que continuarão. Nós estamos com 110, 111 hoje, vão subir, mas 10 dólares, vão subir 10% até 2035, mais ou menos. Então, também é uma coisa, porque muita coisa, muita crítica que se fez ao pré-sal, dizem, não, vai custar muito caro, não vai ser econômico. Não é. É altamente lucrativo. Até porque os preços continuam elevados na projeção que a Agência Internacional de Energia faz para o futuro. Próximo. Então, conclusão. Energia é matéria de soberania e segurança das nações. Não tenho a menor dúvida. Petróleo e gás natural continuam a ser os principais insumos energéticos para a humanidade nos próximos 50 anos também. E os preços e produtos continuaram elevados nas próximas décadas. Então, principalmente para o Brasil, o Brasil é um país gigantesco, é um país que tem uma missão na humanidade. Depois eu até vou mostrar um slide. Então, nós tínhamos um calcanhar de Aquiles, que era energia. Nossa matriz, chamada limpa, eu não concordo com isso, porque eu acho que energia é energia, não tem energia suja nem limpa. O país precisa de energia para se desenvolver. Então, e atualmente, por exemplo, nós estamos passando por um gargalo energético, porque a energia hidrelétrica, chamada limpa, é literalmente sujeito a chuvas e trovoadas. Então, se não fosse, inclusive o gás do pré-sal, que já está sendo colocado no mercado brasileiro. Se não fosse o gás e o petróleo brasileiro, nós estaríamos numa situação delicada, hoje, sob o ponto de vista de suprimento energético no Brasil. Então, para nós, é questão mesmo de soberania nacional, de nós termos energia para sustentar o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Próximo. É o pré-sal, o que nós todos já chamamos, importante que os limites territoriais marítimos brasileiros passam aí na redondeza, isso é muito importante. Próximo. Aí, muito bem, agora vamos lá. O conhecido e renomado economista brasileiro, professor Beluso, diz, no Brasil não se discute estratégia. A discussão fica sempre sobre o tripeia econômica. É verdade. A gente tem mania de misturar estratégia com a economia. A economia é importante, é importante. Mas a estratégia nacional tem que, de certa forma, se libertar um pouco disso. Para o contribuinte norte-americano, o petróleo sai a 300 dólares o barril, 400 dólares o barril que ele consome. Por quê? Porque os Estados Unidos gastam um trilhão de dólares por ano na manutenção de uma monarquia medieval, como é a Arábia Saudita, opressiva, de todos aqueles emirados. Então, isso é um trião de dólares por ano, com forças estacionadas lá, com apoio a esses países para sustentar a fonte energética norte-americana, a estratégia norte-americana. Se eles forem fazer as contas, eles dizem, não, é melhor comprar os 100 dólares no barril da Venezuela sempre. E não fazem isso. Então, o petróleo é questão de soberania nacional mesmo. Muito bem, próximo. Desculpa, volta aí um instante. E o Beluso está atrasado em vários pontos, mas temos o pré-sal, a energia, a etanol, a infraestrutura, etc. O Beluso vai e põe o dedo na ferida mesmo. Nós temos que tratar a estratégia brasileira, de certa forma, um pouco deslocada e independente dos fatores econômicos, momentâneos. Muito bem, próximo. A matriz energética brasileira, como disse, continua também petróleo e gás natural, uma matriz energética que tem boa participação, excepcional participação da hidroeletricidade. Coisa preocupante é o carvão vegetal, que a gente não consegue, lenha e carvão vegetal, que a gente não consegue se livrar disso até 2013, 2020, 21, segundo a EPE. Próximo. Com o pré-sal, o Buschev também já apresentou alguma coisa a respeito, quer dizer, o pré-sal dá, inflexiona a curva de reservas brasileiras, reservas nacionais provadas de petróleo. Então, o pré-sal veio, é o grande diferencial na história do setor petróleo brasileiro e na história do suprimento e da base energética para o desenvolvimento nacional. Próximo. Reserva do pré-sal. Aí, trazendo novamente para a geopolítica mundial, isso é só em reservas sem o pré-sal. Quando nós colocarmos a reserva, as estimativas sobre o real potencial do pré-sal em termos de reservas provadas variam, mas variam pouco, quer dizer, elas variam entre 80 e 110 bilhões de barris de reserva. Então, eu digo que se pouco é o seguinte, porque já elas se mantêm em patamares muito elevados que nos elevam, nos trazem daqui para aqui. E, por coincidência, esse é o grupo de países geopolíticamente muito pressionados. Então, é preciso que nós entendamos isso e tenhamos isso em consciência. O Brasil já se transformou num país que se coloca num grupo de países que são geopolíticamente muito pressionados. Então, é importante que a gente tenha consciência de que, com o pré-sal, o país, afinal, assumiu uma postura de não mais coadjuvante na cena geopolítica mundial, mas de protagonista. Vamos lá. Próximo, por favor. A Previsão Nacional de Produção de Petróleo, o Buchepe também dá a dizer, nós vamos lá para 5 pontos, não sei quanto, em 2021, de produção. A próxima. Gás natural, a mesma coisa. Quer dizer, também, como mostrou o Antônio Cláudio, o petróleo do pré-sal tem grande razão gás-óleo. Ainda que nesse gás tenha CO2, às vezes em grande quantidade, mas, de qualquer forma, o petróleo do pré-sal produz muito gás. Nós construímos, como o Buchepe e também o Antônio Cláudio mostraram, a Petrobras construiu um gasoduto que vai de Lula, daquele pólo pré-sal, de 300 quilômetros até a plataforma de mestilhão, que foi projetada e construída para desenvolver o campo de mestilhão, que tem gás seco. Receber esse gás molhado, gás rico em frações pesadas. teve que ser toda reprojetada, o trabalho que a equipe fez gigantesco, para depois entrar novamente, ser colocado aqui em São Paulo, em Caraguatatuba, numa planta de processamento de gás natural, também projetada para mestilhão. Tivemos que reprojetar, praticamente duplicar a planta de Caraguatatuba com a entrada do pré-sal. E isso é outra coisa, é o importante. Porque é o seguinte, até retornando um pouco, petróleo, eu falo isso em uma casa de geólogos, petróleo é exploração e produção. Ninguém invade um país para dominar refinarias, já ouviram falar nisso, não. Ninguém, para dominar uma fábrica de fertilizantes. Invadem-se e ocupam-se países militarmente, hoje com tropas mercenárias, para apropriar-se de reservas petrolíferas. Então, está na mão dos geólogos, não é uma coisa que seja trivial. Você pode me dar, dizer, olha, toma 10 bilhões de dólares, até um pouco mais, e constrói uma refinaria. Eu posso construir lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, se o IBAMA permitir. Agora, me põe 10 bilhões de dólares, você descobre um campo de petróleo, eu posso passar cinco anos e dizer, olha, não deu, não descobri. Então, a geopolítica do petróleo é com base na exploração e produção. É o básico que o Chefe mostrou, no upstream. Isso é muito importante. Gás natural também, a influência do pré-sal é clara. na nossa perspectiva, o próximo. A produção também, vai ser muito importante para a produção, para a industrialização brasileira, o próximo. Muito bem. Pré-sal e desenvolvimento nacional. Eu peço desculpas que eu não conto mais com a infraestrutura logística de produção de slides, que o pessoal da Petrobras conta. Isso aqui é produzido. Eu, meu neto e o Ricardo, aí lê, que estão me ajudando. Então, os slides são simples, em relação aos meus antecessores. Muito bem. Dimensão geopolítica no século XXI. Gás natural, é importante. Dimensão econômica e social. E dimensão de ciência e tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento de engenharia. Vamos lá. Dimensão geopolítica. O Brasil é o suficiente em energia por longo prazo. Foi o que eu falei. O Pré-sal veio dar essa tranquilidade no processo de desenvolvimento nacional. O Brasil se apropria do conjunto de recursos energéticos, estratégicos e seguros, transformadores do país, de coadjuvante para protagonista, no cenário geopolítico mundial. E o século XXI é o século de mudança. O século XXI é o século de mudança. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Até que, do alto dos meus 72 anos, de mais de 72 anos, reordenamento mundial e a contribuição brasileira. E também, é importante, temos que construir uma estratégia nacional de segurança energética. Porque uma coisa é você ter energia, outra coisa é você assegurar que essa energia, em 50, com a visão de 50 anos, e renovar essa visão a cada ano, a cada 5 anos, que essa energia, vai estar sob domínio da sociedade e do povo brasileiro. Muito bem. Próximo. Reordenamento mundial. Governança internacional faliu. ONU apoia exércitos mercenários, que depõem governos e ocupam um país soberano. A ONU que foi criada para promover a paz. FMI e Banco Mundial provocam crises, isso aí está no nosso dia a dia, é só passar uma semana lendo jornal, que a gente concluir isso. FMI e Banco Mundial provocam crises financeiras e políticas, trabalhadores perdem direitos, como está havendo na Europa, populações empobrecem e benefícios financeiros internacionais. Isso que está acontecendo. Isso não é, é fato. A Organização Mundial do Comércio aceita protecionismo por parte de seus membros mais importantes, o Brasil luta na OMC, agora o presidente é brasileiro, o diretor-geral, para, por exemplo, a França não subsidiar mais produtos agrícolas. E a Organização Internacional de Trabalho é a coberta, trabalho escravo em todo o mundo, em favor das grandes corporações institucionais. É isso que acontece. Por exemplo, eles criticam que as plataformas no Brasil custam 40% mais caro que construir as construídas em Singapura e no Golfo Pérsico. É claro, porque eles empregam trabalho escravo, de indianos no Golfo Pérsico e de malaios em Singapura. De certa forma, é uma falta de ética, mesmo nossa, comprar navios construídos nesses lugares, porque eles escravizam as pessoas de uma forma absolutamente vergonhosa. E eu já estive lá sob testemunha pessoal disso. Próximo. Aí, é uma declaração do nosso diretor brasileiro, no FMI. O grupo de países PRIX não está conformado com a atual governança internacional. E reflete, basicamente, isso é importante, a estrutura de poder que emergiu da Segunda Guerra Mundial. Isso há 70 anos. E esse pessoal vem aprofundando essa postura. Organismos internacionais como a ONU, Banco Mundial, FMI e outras instituições trabalham para consolidar a exagerada representação das potências tradicionais como Estados Unidos e União Soviética. É o nosso representante do FMI. Então, esse século XXI, isso tem que mudar. Isso vai mudar. Muito bem. Próximo. Aí tem o Domingo de Márcio, agora, sendo um pouco saindo da técnica, ele disse, com base em suas preciosas matrizes, o Brasil pode contribuir para um novo modelo de vida universal. Darcy Ribeiro ensinou que a cultura brasileira tem três matrizes. A indígena, sensos técnicos e harmonia com a natureza. A africana, cuidado com o corpo, musicalidade e sincretismo. A portuguesa, centro suprático e espírito de aventura. Eu, Domingo de Márcio, acrescento as matrizes italiana, alemã e japonesa, que dão ao povo brasileiro o sentido da globalidade. Então, contribuição brasileira, nesse século XXI, como protagonista da cena geopolítica mundial, também tem que ser e será nesse sentido, de você melhorar as relações que os seres humanos têm entre si. Próximo. Muito bem. Estratégia brasileira de segurança energética. É, no século XXI. É indispensável. Nós temos que ter um plano estratégico de segurança energética. Isso tem que estar no papel, para, inclusive, o cidadão brasileiro, que é altamente, está altamente ligado com a segurança energética, faz parte do nosso dia a dia, está sabendo de que nós temos um plano estratégico, para saber quem somos e aonde vamos chegar como cidadão e contribuir para isso. independente do tripé econômico. Não podemos, se começar a fazer conta, não se faz nada. Perspectiva de 50 anos. Asegurar a autossuficiência em petróleo e gás natural, em produção e reservas, que nos garantam a segurança energética. E, importantíssimo, licitações de novas áreas e exportação de petróleo, atendendo as indiretrizes estratégicas. Na minha opinião, não dá para você começar a abrir tudo, de uma hora para outra. Libra foi leiloada com base no tripé econômico. Na minha opinião, foi com base no tripé econômico, que é câmbio, juros e, enfim, gastos públicos, equilíbrio às contas públicas. Então, isso tudo foi uma decisão do governo, tudo bem. Seguiu a lei, a nova lei do petróleo, não foi diferente. Mas, de qualquer forma, poderia ser mais discutido, na minha opinião. Outra coisa, também abriu parênteses, as licitações da ANP na costa equatorial. Abriram toda a costa equatorial. Quando, na Guiana Francesa, a Total fez uma grande descoberta. Então, qual seria a melhor estratégia? Você abrir blocos, deixar que as empresas, inclusive a Petrobras, testasse alguns blocos para confirmar ou não a potencialidade da faixa equatorial, que nós temos um sistema petrolífero atuante, produzimos já durante três meses um petróleo de excelente qualidade, mas não abriram tudo, sobre o regime de concessão e não sobre o regime de partilha. Quando a lei da partilha diz, a área do pré-sal e outras áreas estratégicas. Quer dizer, se aquela descoberta na Guiana Francesa, feita pela Total, ela se estende ao lado brasileiro, já está, que é uma grande descoberta, e que também, geologia do petróleo é o seguinte, é literalmente o caminho das pedras. O cara descobriu o caminho das pedras, aí começa a acertar. Então, se aqueles condicionamentos, os condicionantes geológicos da Guiana Francesa, eles se projetam no Amapá, por exemplo, e não há razão geológica para pensar que não se projetam, nós teremos uma área de grande sucesso exploratório, que está no regime de concessão. Será que não houve um pensamento, se você dizer, não, vamos botar dois blocos ali, se der certo, os outros blocos passam a ser por regime de partilha, seguindo as mesmas condicionantes, as mesmas premissas básicas do novo marco regulatório. Mas, enfim, próximo. Gás natural é importantíssimo, e o mais importante na petroquímica de gás, é a garantia da segurança alimentar brasileira, nós somos grandes importadores de fertilizantes, com o gás natural do pré-sal, isso vai ser contornado. Próxima. Dimensão econômica, nós se estima que, até nos próximos 30 anos, serão investidos 1,7 trilhão de dólares. Não é conta, não é pouco dinheiro, é muita grana. Muito bem. Com a criação de milhões de empregos diretos e indiretos, em decorrer da atividade econômica, contribuindo, emprego contribuindo para a estabilidade social, é claro. Isso é fundamental. Nesses últimos 10 anos nós tivemos isso, quer dizer, emprego contribuindo para a estabilidade social brasileira. Próximo. Dimensão de ciência e tecnologia, de autociência, engenharia e segurança nacional. Próximo. A geosciência. A história de desenvolvimento, é interessante. Nas nações, mostra que, quando o processo industrial trabalha no limite do conhecimento da tecnologia, maiores são as oportunidades de inovação. Porque o camarada está toda hora com um problema novo. No chão de fábrica, na frente operacional. Isso é uma vantagem da Petrobras. A Petrobras põe o SEMPES junto com a frente operacional. Então, o camarada tem problema, conversa com o cara do SEMPES, o cara do SEMPES volta ao SEMPES e resolve esse problema. Então, a inovação, a inovação é o que os japoneses chamam de Kaizen, é passo a passo. Não tem um grande salto de descoberta de uma coisa inovadora, totalmente inovadora. É passo a passo. Isso é fundamental. E é justamente, o pré-sal traz essa característica, essa situação. Quer dizer, nós estamos no limite do conhecimento científico, tecnológico, e ali, então, as oportunidades aparecem no dia a dia. Agora, você tem que ter o cara da academia junto do operador, da frente operacional. Isso é uma coisa muito interessante. E a história, nas guerras, por exemplo, onde existem os grandes saltos, os grandes avanços tecnológicos, é porque o cara é obrigado ali, é um problema até de sobrevivência, o cara é obrigado a sair das novas. Muito bem. Próximo. Geosciência, geração e consolidação dos novos conhecimentos, das rochas do pré-sal e da Universidade Brasileira. Cadê o Dimas? Está aí, o professor Dimas. Então, o que aconteceu no pós-sal da Bacia de Campos? Nós não tínhamos ainda a área de geosciência muito bem consolidada, nas universidades brasileiras fomos para a Universidade do Texas, que os dois professores, o professor Ficha e o professor Brown, contribuíram enormemente para conhecimento dos reservatórios turbidíticos, dos quais, não só a geosciência brasileira, mas a geosciência mundial não tinha grande experiência, e os caras já tinham iniciado esses estudos. E eles se beneficiaram muitíssimo disso, porque a Universidade do Texas, em Austin, passou a ser um centro de referência geoscientífica em relação aos turbiditos. No calcário do pré-sal, não. Então, identificamos na Unesp Rio Claro, o professor Dimas está aqui, que foi da Petrobras, um grupo de especialistas em carbonatos, e aí estabelecemos com a Unesp Rio Claro o nosso programa de estudo e desenvolvimento de novos conhecimentos sobre essa rocha, que é muito pouco conhecida ainda, desde a sua formação, ainda mais para efeito de produção de petróleo. Outra coisa importante, é importante o avanço do conhecimento geológico, geoeconômico da margem de exportação. A gente fez uma bacia de Campos, de Santos, a bacia de Santos, e vocês, paulistas, se beneficiaram enormemente disso, porque é interessante, exploração e produção, a gente não via de São Paulo, porque São Paulo não produzia nada, desde aquela, da bacia de Trememberg, que é o gasogênio, eu sou dessa época, para a gente botar nos nossos carros, e da experiência da Pauli Petro, malograda. São Paulo era distante, São Paulo era refino, petroquímica, então os diretores dessas áreas estavam sempre aqui em São Paulo. O diretor de exportação de produção não aparecia aqui. Até descobriram, mas a grande descoberta, no final, no frigirinho dos ovos, da equipe de exportação da Petrobras, foi a base de Santos. A base de Santos, nós já tínhamos investido, nós, na época do contrato de risco, milhões, centenas de milhões de dólares, na parte rasa, e nada, os resultados são zero, em termos de industriais. E, quando assumimos a diretoria, em 2003, a base de Santos era o campo de merluza, produzindo 500 mil metros-cubos de gás por dia, descoberto pela Shell, lá na época do contrato de risco. Você vê o que é hoje a base de Santos. É uma potência, em termos de economicidade, para o nosso país. Fizemos a sede da unidade em Santos. De modo que, para mim, o pré-sal é importante, mas o mais importante, produzimos um campo, que eu não sei o nome, que tinha o nome de Sidon e Tiro, um óleo leve, um óleo marinho, diferente de... Bauna, né? Bauna, eu não deram o nome depois que eu saí de lá. Então, esse petróleo de altíssima qualidade está produzindo 20, 30 mil barris. Um petróleo de altíssima qualidade, que não tem nada a ver com pressão, é um petróleo de origem marinha, não vem na origem lacústica, como o nosso petróleo geralmente vem. Então, a base de Santos, tivemos o Bestilhão, que é o maior campo de gás do Brasil. Isso foi descoberto de 2003 para cá. Uma coisa impressionante. A base de Santos, hoje, certamente, no mundo, é dos polos mais importantes de produção de hidrocarbonetos. A quarta frota está aí para ver isso. Próximo. Engenharia. Capacidade da zona, isso é importante. Os projetos, Antônio Cláudio e o Chevo já falaram, os projetos de produção de sal, o Chevo mostrou aquele slide, com o navio em cima do edifício sede, aquela coisa. Esses sistemas de produção são extremamente sofisticados. Porque planejamento, projeto, operação, construção, instalação, é um negócio extremamente sofisticado. Então, essa capacitação da engenharia nacional, das empresas nacionais que trabalham conosco, é enorme. É uma oportunidade que o pré-sal deu para nós, porque isso tem uma dimensão fora da própria técnica, mas na gestão desses sistemas complexos de produção industrial. Material, marcas, equipamentos, sistemas de gerenciamento à distância, isso é o futuro também, nós estamos investindo nisso. Capacidade na modelagem, matemática e reservatórios, que esse, como disse o Antônio Cláudio, esse é um reservatório diferente. Não é uma rocha com pernoporosidade homogênea, ou com uma certa heterogeneidade, não. A heterogeneidade é constante. É uma marca do reservatório. Próximo. Segurança nacional. Importante também. Coloca segurança nacional por causa da geopolítica. Não é? Gratuitamente. Equipamento de Petral utilizará tecnologia sensível. Qual é tecnologia sensível? Isso é uma tecnologia que é aplicada também na área militar. Turbinas, por exemplo. Nós somos altamente dependentes de turbinas. Temos dois fornecedores de estrangeiros. GE e Rolls-Royce. A Siemens entra aí, mais e menos importantes. Mas são dois fornecedores que monopolizam a tecnologia de turbinas, que são aeroderivados. Uma questão disso... A Embraer é enorme de um sucesso brasileiro, projetando aviões. Azul, por exemplo. Muito bem. Mas não podemos vender para a Venezuela. Os nossos tucanos. Nem para o Irã. Nem para o Uzbequistão. Não podemos vender. Por quê? Porque o detentor da tecnologia de turbinas e da aviônica embarcada, na licença de utilização dessas tecnologias, o detentor lá proíbe. Então, esse é um exemplo clássico de desenvolvimento tecnológico. Nós temos que dominar todo o ciclo tecnológico envolvido no produto que nós produzimos. Porque, senão, nós vamos ficar sempre dependentes de outros interesses que não interesses genuinamente brasileiros. A tecnologia é a soberania nacional. Próximo. Ah, o chefe também mostrou um quadro interessante. Isso é um slide do BNDES, 2010, e que mostra, em termos de percentual do PIB, investimentos do Estado e das empresas. E você vê que o Estado brasileiro não diferencia muito da Rússia, da Espanha, do Reino Unido, do Canadá, nem da Alemanha. É mais que a China. É praticamente igual mesmo que o Japão. Só que tem o seguinte, a empresa brasileira se diferencia de todos os outros. Por quê? Aliás, esse daqui, 90% é Petrobras. Desse vermelhinho aqui. Por quê? Porque são empresas estrangeiras. Certo? O que o Bolchevim mostrou, diversas empresas estrangeiras estão instalando seus centros de pesquisa na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Mas não é suficiente. Aqueles centros de pesquisa são coisas diretamente ligadas ao pré-sal. Não é suficiente. A oportunidade do pré-sal, o pré-sal é uma gama ampla de conhecimento, de engenharia. Então, existem oportunidades enormes de engenharia. Nós, por exemplo, temos hoje uma das maiores empresas de engenharia, que é a francesa, não me lembro mais o nome. O pessoal diz o sábio. Está lá no Brasil. A Tecnip, não, mas tem uma empresa francesa de engenharia, ganhou o prêmio até do OTC. Está lá no Brasil. Quer dizer, esses caras estão se aproveitando do pré-sal. Nós temos que ter alguma coisa para nos proteger. Porque senão 1,7 trilhão de dólares vai servir para capacita-los, e não a nossa área de engenharia, não a engenharia brasileira. O próximo. E aí, notícia recente. França decreta o que a imprensa conservadora brasileira, botou entre aspas, patriotismo econômico. O governo francês restringe a compra de empresas francesas para os estrangeiros. Em diversos setores, como água, transporte, telecomunicações, saúde diversa. E defesa, tudo. Porque se você abre, você pode botar na saúde, química orgânica, tudo. E assim por diante. Aos críticos liberados, o governo francês declara, está no jornal, aspas, não se pode pedir aos países que abram mão dos seus interesses estratégicos. Isso, quem diz isso são os franceses, uma potência tecnológica. Mundial. Quer dizer, eles estão preocupados por que nós, que temos que construir ainda essa independência, essa soberania tecnológica, nós não temos as leis que protejam efetivamente a empresa de capital brasileiro, como tínhamos na Constituição de 88, que foi modificada. Isso é uma necessidade nossa. Só disso está aí. Quantas vezes nós conversamos sobre isso? Uma formação de uma empresa de engenharia. Estão vindo as empresas de engenharia, comprando as empresas de engenharia brasileira, de projeto. A Quentec, formamos no SEMP, lá com ela, superintendente do SEMP, uma empresa de primeiríssima. Quando os caras vieram aqui, a Siemens veio e comprou. Comprou os cérebros que nós, durante 30 anos, nós formamos. Oferecendo a eles o mercado que é necessário oferecer para a empresa permanecer como empresa. Próximo. O projeto pré-sal, aí é oportunidade e ameaça. É aquilo que, se a gente não tomar algum tipo de providência, nós corremos o risco de o pré-sal ser uma ameaça. Gigantesca demanda de industrial e industrial. É oportunidade única para promover a criação no Brasil do importante parque industrial, baseado no conhecimento, na engenharia, tecnologia, genuinamente brasileiros. Não só pelo Estado, mas pelas empresas brasileiras, controladas por brasileiros. Somente com legislação que regule investimentos estrangeiros associados a políticas oficiais de apoio a empresas nacionais, controladas por capital brasileiro, essa grande oportunidade se materializará. Nós estamos... Eu fico apavorado, quase como, por exemplo, se nós não tomarmos providências, como sociedade, nós, esse 1,7 trilhão de dólares, isso vai parar nos cérebros estrangeiros, nada contra cérebros estrangeiros, mas, como disse o francês, nós não podemos abrir mão dos nossos interesses estratégicos. Próximo. Obrigado. 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 Obrigado.